Allahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in El imam al-Bukhari citou o hadith no livro do banho Ele iniciou agora o novo livro, o livro do banho, como a pessoa deve se banhar E o banho ele é obrigatório quando a pessoa tem, ele se torna impuro Ou quando a pessoa entra no islam ele deve tomar o banho Ou a pessoa depois que morrer deve dar o banho nela Ou a mulher quando está após ciclo ela deve também tomar o banho Ou depois após parto também deve tomar o banho Esses são os locais onde a pessoa deve tomar o banho A Aisha radiallahu ta'ala anha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ele se banhava da impureza E ele começava lavando as suas mãos E depois ele fazia o uzu como se estivesse fazendo a ablução para a oração E depois ele colocava as suas mãos dentro da água E colocava na sua cabeça três vezes E depois ele jogava água na sua cabeça com as suas duas mãos três vezes E depois ele jogava água no seu corpo inteiro A Aisha radiallahu ta'ala anha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Também ela nos disse também como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se banhava Ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez a ablução Como se estivesse fazendo para a oração A não ser os seus pés Que ele não lavava no final E depois ele lavava as suas partes íntimas Para tirar qualquer tipo de impureza E depois ele jogava água no corpo todo dele E depois ele ia de lado e lavava os seus pés Assim, a Maimun ala disse Assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se lavava da impureza Esses dois hadith nos mostram uma questão importante A primeira questão que seria A pessoa que quer tomar o banho Aconselhável é da sunnah Ele fazer primeiro a ablução E depois continuar o banho Sendo que o banho ele tem somente dois pilares Se você fizer esses dois pilares O seu banho é correto O primeiro pilar que seria Você intencionar fazer esse banho O segundo pilar É você abranger todo o corpo com água Inclusive você fazer Lavar a boca e as narinas Então se você fizer Deixar com que a água De qualquer maneira Chegue para o corpo todo Sem exceção Todo o corpo Esse é um dos pilares E o primeiro pilar que seria a intenção Se você fizer essas duas coisas Você já pode praticar as suas orações E as suas adorações Que precisam do uzu Ou da pureza Agora o que o profeta Muhammad sallam nos ensina aqui Que seria a sunnah O aconselhável A pessoa começar com o uzu Da maneira que Aisha e Memuna mostraram para nós Agora se a pessoa não fizer esse uzu O seu banho é correto Sim, é correto Mas ele deixou algo aconselhável Que o profeta Muhammad sallam fez Que seria o uzu primeiro E depois você abrange o seu corpo com água Agora se a pessoa tomar o banho É aconselhável a pessoa fazer o uzu Depois do banho Não, não é aconselhável O aconselhável é você fazer o uzu Antes do banho Se você esqueceu Ou você já entrou embaixo do chuveiro E se lavou totalmente Todo o seu corpo E abrangeu o corpo todo com água Intencionando o banho Então depois desse banho Não há necessidade de você fazer o uzu Não é aconselhável Porque o profeta Muhammad sallam Não fez isso Ele fez antes do banho Então essas são questões importantes Que devemos saber sobre o banho Que são os dois pilares O primeiro pilar que seria a intenção O segundo pilar seria Abranger todo o seu corpo com água Independente de onde começar O aconselhável é você começar pela parte direita Mas se você fizer jogar água no corpo inteiro Ou intencionar e entrar numa piscina E sair daquela piscina Você já sai banhado E você pode praticar as suas orações Não precisando fazer o uzu Mas o aconselhável Como nós falamos É você começar com o uzu E depois abranger o corpo com água Depois do uzu Esperamos que Allah nos ensine Aquilo que nos beneficia Nesse mundo e no outro mundo Sala'allahu ala nabiyyina Muhammad O ala alihi wa sahbihi ajma'in O alhamdulillahi rabbil alameen